Olá, Niki Maroni, boa tarde. Estamos aqui na Avenida C.S. Cunha, na Clinical Center, que inaugurou há pouco mais de 30 dias e oferecendo aqui para a cidade de Arapiraca e todo a Grécia, Lagoano, exames clínicos, laboratoriais e de imagem. E hoje está promovendo um dia especial, oferecendo saúde de qualidade aqui para os seus clientes. Estamos aqui para conversar com a Renata Pinheiro, que é enfermeira e sócia, uma das sócias proprietárias do empreendimento e vai falar conosco desse dia especial. Renata, como é que está sendo esse dia? A clínica há pouco mais de um mês funcionando e já assim atraindo clientes e a população de Arapiraca, aceitando com muita alegria os trabalhos de vocês por aqui. Exatamente. Concluindo o que você está falando, justamente é uma satisfação enorme a gente estar aqui hoje, com mais ou menos 30 dias de funcionamento e a gente fazer a nossa primeira ação em saúde. Pensando em você, o paciente, o usuário que precisa, que necessita dos médicos, de exames. Então, hoje é um dia diferente aqui na Grécia Clinical Center, onde a gente está oferecendo teste de glicemia, aferição de pressão arterial, orientações com a nutricionista, orientações com o educador físico, uma aula bem legal de dança, zumba. Então, assim, existem as doenças, né? Diabetes, pressão alta, que são doenças silenciosas e a gente acaba não procurando o médico e não se cuidando. E hoje é como se fosse uma blitz em saúde. Então, você que está aqui, o pessoal está passando aqui na Avenida do Futuro, antiga, e aí vem conhecer, os nossos pacientes também estão aqui, então o dia é bem proveitoso. A gente iniciou agora pela manhã de 8h30 e vai até 11h por volta de meio-dia. Então, a gente está com vastas atividades para vocês. A gente não está aqui só para fazer as consultas, né? E o paciente vai embora e a gente não tem retorno desse paciente, a gente não sabe. Na verdade, o nosso foco é a saúde. Então, essa é a primeira ação que virá outras várias ações para os nossos pacientes, para a população de Arapiraca e Cidades Circo Vizinhas. E, como você falou, a gente está sendo muito bem acolhido pela população. Então, o nosso intuito justamente é esse. A gente promover saúde, a gente divulgar e garantir uma saúde preventiva, que é o que a gente precisa hoje. A gente tem mais de 20 especialidades. A gente tem dermatologista, pediatra, cardiologista, geriatra, clínico geral, psicologia, nutricionista. A gente tem várias especialidades em um lugar só. Então, quer dizer, o paciente tem uma demanda que dá para fazer tudo em uma clínica só. Não precisa o paciente estar indo, vai para um lugar, vai para o outro. Se quiser exame laboratorial, a gente realiza também. Exames de imagem também. Certo, Renata. A gente agradece esse contato contigo e parabéns para você e para os seus sócios também de estarem investindo na cidade de Arapiraca e investindo justamente em saúde e saúde de qualidade. Muito obrigada. Obrigada a vocês da Ops, que teve a oportunidade, que vieram aqui hoje, pôde conhecer de perto como é o nosso trabalho e que venham mais vezes. Agradeço a oportunidade. Ok. Nick Maroni, a Clinical Center, fica aqui na Avenida Sessicunha, bem próximo à Rádio Novo Nordeste. Então, você que quer um serviço de saúde de qualidade, é só vim para cá. Certo? Com você, Nick, nos estúdios. Música 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 Música